Eu lembro que, naquele podcast, a gente perguntou qual que era o seu sonho, né? Eu não lembro a resposta. Eu não lembro as respostas. E você falou pra gente assim que, pô, que você tinha realizado um, que era comprar o seu carro à vista no Pix. Nossa, é verdade, mano. O carro que você sempre sonhou, né? Você tava mó feliz e era a coisa que você tinha adquirido ali há um mês, mais ou menos. Nem por comprar o carro, até a possibilidade de comprar o que você precisa porque você conseguiu ganhar dinheiro com o seu trabalho, da hora. É, foi mais ou menos isso mesmo que você disse pra gente. No Pix, era impressionante porque eu falava, caralho, que louco, mano. E hoje, né, passou três anos, né? E de lá pra cá, muita coisa você já conquistou e tal. E eu queria que você contasse pra gente o que aconteceu nesses três anos de legal na sua vida. Eu acho que naquela época eu tava até de casta de Clash ainda, né? Sim. Cipá, né? Era. É, né? 2021. Mas você já tava começando a fazer o Brawl. Já tava no Brawl, já tava desde 2020 no Brawl. 19 eu já comecei no Brawl, acho. É, é doideira. E quais foram as... Mudou tudo, né, mano? Pra falar a verdade. Mudou tudo. A real é que na hora que eu comecei, eu já fazia o Brawl, mas na hora que eu saí do Clash, eu achei que ia ser ruim. Eu falei, mano, quando eu saí do Clash, eu falei, puta, mas eu tô no Clash desde o início, 2016. E aí saí do Clash. Meu nome é Bruno Clash. Pra tá no Brawl. O Brawl ainda era uma aposta, né? Querendo ou não. Era forte já, mas era uma aposta ainda. E aí eu vi o Clash rolando sem mim, eu achava estranho, tipo, não tinha sentido. E aí eu acho que... Sentimento de perca, né? É. E eu acho que eu... Primeiro que eu acho que eu deveria ter sido melhor valorizado na saída do Clash, não tinha que ser feito da forma que foi. E pra mim foi um baco. Então, quando eu cheguei pro Brawl, eu fico no Brawl, só no Brawl, mas eu fico só no Brawl e todo mundo falando, ah, o Brawl vai ser bom, vai ser melhor pra você, vai ser só o Brawl, vai ser da hora, o Brawl tá forte, o Brawl vai crescer. E aconteceu tudo o que eles falaram. Mas na época eu falava, nem ferrando, mano, é possível que fizeram isso. Eu fiquei puto de verdade. É. E não aceitava. Mas foi a melhor coisa que foi feita na minha vida, mano. Depois de eu ter entrado no Clash, a melhor foi ter saído do Clash e entrado no Brawl. Loucura, né? É, e hoje em dia aconteceu, né, o que você falou, né, o Brawl cresceu, né, porque demorou um tempinho, né, na linha do tempo o Brawl... Acho que até mais do que deveria, né. É. Que a gente acompanha, sabe que o Brawl é bom, né, mano. É. E agora vem com atualizações muito legais, né, o competitivo também tá muito forte, né, muito quente, né, mano. Então, realmente... É, tá rolando tudo o que a gente sempre quis, né, que a gente imaginou que já deveria ter acontecido. É. A gente sempre falava, ah, o jogo de mais pessoas, né, um jogo sozinho, então já facilita pra ser competitivo, da hora. É. Até porque o Clash virou individual, né. É. O que foram decisões erradas, até a decisão errada, né. E o Brawl, decisões acertadas em cima de decisões acertadas. Muito louco, né. É verdade. Apesar de ter sofrido no começo, demorado pra ligar, pra pegar, né, e tal. Mas foi bom, depois que pegou, foi tudo que a gente imaginava aconteceu, né. É. Muito louco, né. Sim. Principalmente a gente que trabalha já há muito tempo no Brawl, né. É, não, eu imagino a sua cabeça, porque, pô, a gente tá tocando ali nossos projetos, a gente sempre já fica pensando nas próximas competições, no próximo ano, adivinha algo ainda melhor. E aí, falar, pô, você não vai mais narrar, deve ser algo que realmente, mano. E ainda mais da forma que foi, né, eu fiquei sabendo pelos outros e não fui avisado. E quando eu fui avisado, já tinha um grupo com os novos e, caramba. É. Mas, no final das contas, ainda bem que fizeram isso, porque a comunidade de Brawl é maravilhosa. Eu acho que em todos os tempos nunca fui tão bem recebido. A molecada gosta muito da gente, né, não só de mim, da gente. E acho que eles respeitam muito o que a gente faz, algo que nunca teve no Clash Royale. Pô, eu também venho do Clash, né, pra galera que me acompanha há mais tempo e eu falo muito isso, eu fui muito bem recebido nessa comunidade e eu sempre joguei o Brawl, mas eu não criava conteúdo, porque é muito difícil, né, pra você que tá ali na batalha criando vídeo, do nada mudar, a gente sabe que tem uma questão do YouTube, não entregar os vídeos e tal, existe algumas barreiras. E aí, nisso entra a comunidade que realmente, mano, é diferenciada, mano. É braba. E é diferenciada e eu ainda digo mais, eu ainda digo que tóxicos não sobrevivem nessa comunidade, não, de tão unida que ela é, mano. Não tem vida fácil. É. Porque a molecada é muito unida. Até nas brigas a molecada é unida, é muito louco. É, exatamente. Tchau, tchau.